Meu nome é Everton Pereira de Souza, sou professor de Educação Física. Venho aqui passar para vocês algumas orientações e dicas para quem quer iniciar a prática esportiva no verão. Primeiramente, ver como está a saúde, procurando um médico para ver como está o estado de cada um. Primeiramente, procurar um educador físico para poder planejar, ter um planejamento de atividades bem detalhadas e bem elaboradas. Oriento que tenha uma boa alimentação, não faça exercícios em jejum, veja a frequência, a intensidade de exercício, clima que é muito importante também, ver o melhor horário para treinamento, oriento para estar treinando no início do dia ou no final do dia. Essa é uma orientação minha para quem queira estar iniciando atividades físicas e esportivas nessa época do verão.